Hi there English students! Bem-vindos ao canal Melhor o seu Inglês. Eu sou a professora Érica. Nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype, focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar a pronúncia de alguns verbos regulares no passado. Let's get started! Os verbos regulares no passado terminam em é de ou de. Apesar de serem escritos assim, não significa que devam ser pronunciados assim. Esses verbos são pronunciados de três formas diferentes, como veremos a seguir. A primeira forma é quando o verbo regular no passado termina com o som de T. Isso ocorre quando o verbo na forma base termina com um som fraco. Repita os exemplos. Worked 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 Talked 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 Cooked 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 Kissed 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 A segunda forma é quando o verbo regular no passado termina com o som de D. Isso ocorre quando o verbo na forma base termina com um som forte. Repita os exemplos. Exemplos. Played 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 Turned 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 Stayed 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 Reigned 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 A terceira forma é quando o verbo regular no passado termina com o som de ED. Isso ocorre quando o verbo na forma base termina com T ou DE. Repita os exemplos. Wanted 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 Needed 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 Planted 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 Demanded 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 Amazing effort! Espero que tenha gostado da sua prática de hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Obrigada por assistir, praticem todos os dias e vejo vocês na próxima vez!